Tem 13 processos para o artigo 8.500, 1.634.2002, dígito 00. Abertura de audiência pública com vistas à revisão da norma de organização número 15, que trata da classificação do tratamento da gestão da informação de natureza pública. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começa a leitura a partir do item 2. Em 15 de setembro de 2008, a portaria 979 alterou o inciso 5º do artigo 11 da referida norma, como no caso a norma que está se tratando aqui, a norma de organização 15 de 2004, relativa ao tratamento reservado a ser conferido a estudos inventários de bacias hidrografos com potenciais hidrelétricos. Em dezembro de 2011, meio de memorandos, a SGH solicitou a alteração do inciso 5º do artigo 11, que é aquele que foi modificado pela portaria. No mesmo mês, foram realizadas diversas reuniões entre a SGA e a SGI, com o objetivo de adequar a norma de organização 15 de 2004 à legislação vigente. É o relatório. Opino pela abertura de audiência pública nos termos do parágrafo 3º do artigo 4º da lei 9.427.96. O artigo 11 da norma de organização 15 de 2004 dá tratamento reservado às informações e documentos acerca de determinados assuntos, dentre os quais o estudo de inventário de bacias hidrelétricos, estudo de viabilidade e aproveitamento de hidrelétricos em registro, aceito e análise, projeto de base de aproveitamento de hidrelétricos em registro, aceito e aprovação. Entretanto, a SGH apontou dificuldades decorrentes da citada classificação reservada, argumentando que a fase confidencial que precede a aprovação dos estudos de inventário não é desejável, uma vez que contribui para a especulação sobre o que será proposto, não favorecendo a competição e podendo criar, inclusive, reserva de mercado para os detentores da informação antecipada. Portanto, o próprio pleito de mudança da norma é da SGH. Aliás, é uma norma que, pelo seu título, trata quase que da transparência na forma dos processos fluírem. Não, não é mais o... Ou ela é conhecida como norma do sigilo, não é? Isso é uma coisa estranha, mas passei. Procuradoria, parecer 787, concordou com a posição defendida pela SGH e afirmou que a transparência pretendida pela área técnica é compatível com a proteção ao autor previsto na Lei nº 9.610, de 1998, pois, independentemente de eventual sigilo, tais direitos são preservados. Desse modo, esse processo deve receber tratamento reservado somente durante o período em que a divulgação da informação possa beneficiar outro potencial concorrente em um possível processo seletivo, o que frustraria o caráter competitivo do processo. A proposta da SGH consiste na criação de uma janela temporal, a qual será aberta pela entrega do estudo ou projeto do primeiro interessado e encerrada pela entrega do último interessado que estiver no processo competitivo. Aliás, ontem, em uma conversa nossa interna, eu falei que essa janela acabaria sendo de um dia. Ela é de um dia para os projetos estudo e... Os projetos alcançados pela resolução 343, porque todos têm que entregar no mesmo dia, mas para quem ainda está alcançado pela resolução mais antiga, 98, que eu não lembro o número, esse prazo é maior, porque vai desde a apresentação do primeiro até a apresentação do último. Mas ele não é ilimitado, é um prazo também que é limitado. Depende do prazo que a SGH deu para cada um deles apresentar os seus estudos. No período compreendido entre a abertura e o encerramento dessa janela, será dado tratamento reservado aos estudos ou projetos de entrega, os quais, consequentemente, não estarão disponíveis para vistas ou cópias. O objetivo da alteração é trazer maior equilíbrio entre a preservação do concorrente desejado e os princípios da transparência da publicidade. Nos casos em que há apenas um interessado, ou seja, não há concorrência, não há necessidade de sigilo. Hoje mesmo, nesse caso, se tem sigilo. A exceção, acho que a palavra correta não seria a exceção, recairá sobre o projeto base de UHE, tendo em vista que não há possibilidade de competição após a realização do leonor. Assim, será sempre conferido tratamento público a esse tipo de processo. Ou seja, ele é o caso geral. A exceção é quando tem sigilo. Então, a palavra exceção aí, eu acho que não é a melhor. Além da proposta de caminhada pela SGH, SGE e SGI apresentaram o propósito de aprimoramento da norma em questão no sentido de atualizar e de facilitar a sua interpretação. Segundo a SGE, anota técnica e listada, os dispositivos que abordam detalhes procedimentais da classificação dos documentos poderiam ser retirados da norma e sistematizada em um manual a ser elaborado em conjunto entre a própria SGE e SGI e, posteriormente, colocado à disposição para a agência após a aprovação da revisão da norma 15-2004. Nesse contexto, foram propostas a inclusão e aprimoramento de alguns conselhos referentes a comissões, atividades ou documentação em uso na agência, além de outros termos de situações não previstas na norma atual, como a implantação da chancela de sigilo. Tais ajustes visam adequar a norma ao disposto na Lei 12.527, que é bem recente, de novembro do ano passado. Ou seja, a norma, mesmo essa lei ainda não tendo sido regulamentada, acho que não saiu o decreto de regulamento, mesmo assim, no que a lei geral já permite que a gente faça a adaptação na nossa norma, já estamos fazendo. Nesse sentido, o texto proposto pela SGE dispõe no primeiro artigo que o principal objetivo da norma é o de garantir o acesso à informação. Segundo a superintendência, não é apropriado dar destaque, como ocorre na atual redação, ao tratamento de sigilo, que é a exceção e, como tal, deve ser tratado em dispositivo específico da norma. Observamos a necessidade de inclusão no artigo que elenca os assuntos que devem receber tratamento reservado dos processos sobre consulta formulados à Comissão de Ética da ANEL. Esse entendimento ocorre de decisões das CEPADES, nesse sentido. Ademais, algumas alterações pontuais de melhoria redacional ou de eliminação de redundâncias foram sugeridas pela SGE. Diante do exposto que ocorre no processo 48-500-1953-2004-41, voto por submeter a norma de organização 15, que trata da classificação, do tratamento da gestão da informação da natureza pública, bem como dos critérios de sigilo e integridade da audiência pública por intercâmbio documental. No período de 29 de fevereiro... Não, a data aqui está equivocada. Isso era se o processo tivesse entrado na pauta semana passada. Tem que alterar, o horizonte vai ser, o período vai ser o que consta aí, em torno de 25 dias, para poder subsistir as informações da sociedade para seu aprimoramento. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O diretor decidiu submeter a minuta 9 de organização número 15, que trata da classificação do tratamento da gestão da informação da natureza pública, bem como dos critérios de sigilo e integridade, a audiência pública por intercâmbio documental. Bom, o período agora vai ser de 7 de março, deve ser até final de março, para colher sobre as informações da sociedade para seu aprimoramento. E já deve incluir aí, inclusive, a questão da lei de transparência, que vai estar tudo dentro da lei. Obrigada. Obrigada. Obrigada.